Eu não sei olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta que os negãos se sovem escalando Mas é nessa terra de gigante, dentro desse bar Estudo que não vai fazer você errar Você pode se sentir muito pequeno Mas seu Deus é grande pra te levantar Meu Deus vai pra cá, não se adianta o nosso mundo e deixa o fim Olá, olá amigos, como estão todos vocês? Vem dar seu saludo, espero que estem bem, sob a bendição de Deus Aqui vengo pra fazer um vídeo mais, um vlog mais pro canal E eu quero contar que estou aqui em Yogi Park, em Tokio E nos vamos reunir com os irmãos da minha igreja Porque vão ver este... Nesta ocasião vou mostrar um pouco de mendigos que há aqui em esta parte, em esta zona Porque trajeron sabanas, cubre camas, gorras medias, luvas, guantes O que é o Tebukuro, em japonês, para regalar a os mandigos Eu vou compartilhar este momento com todos vocês E vou compartilhar um pouco mais de... Há uma festa aí em Yogi Park Sempre, em todos os dias, quase sempre no fim de semana Há algum tipo de atividade e vamos ver que coisa... Manteiga também Vamos lá. 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 Vamos lá.